Olá pessoal, mais uma vez estou aqui, boa tarde primeiramente, sou Frank e vou trazer hoje para vocês mais um vídeo sobre uma TV, hoje uma raridade, a nossa famosa TV Atubo, beleza? É o seguinte, hoje estou com essa relíquia, que cada dia mais ela sai de moda, é uma TV da LG, de 20 polegadas, aí o modelo dela, RP20CB62, aqui está ela de frente, uma boa TV estéreo, ali você pode ver os dois tweets dela, tem dois tweets do som estéreo, olhando ela de trás, ela tem os dois alto-falantes, como você pode ver, e embaixo os dois tweets, uma boa TV estéreo, uma TV de boa fabricação. Nessa TV hoje eu vou falar com vocês, é o seguinte, o problema dela, qual é o problema? Ela não tem imagem, eu vou ligar ela, vocês podem ver aqui, dá para ver o LED ali aceso, eu vou ligá-la. Ela ligou, deu sinal de funcionamento, né? Agora vamos para, como você pode ver, aqui na frente ela não tem trama nenhuma, né? A tela está totalmente apagada, e é uma TV que ia para o ferro velho, como eu gosto, realmente eu gosto muito dessas TVs, assim, como eu gosto ainda daquelas TVs a válvula, eu sou um admirador da eletrônica. E essa TV, como você pode ver, é um bom estado, um gabinete bem conservado, mas ela ia para o lixo. Vocês não se importam não, porque aqui é tudo improvisado, tá? Os vídeos que eu faço para vocês, como vocês têm visto e observado, é improvisado. Eu não tenho bancada, é onde eu pego a oportunidade, eu abro, trago as ferramentas e a gente vai que vai. Essa TV aqui, né? Quem aprendeu na TV de tudo, quem conhece, nós temos aqui o famoso CI, que era chamado CI-101. Já está um pouco escuro, mesmo estando de dia, está um pouco escuro já a imagem, tá vendo? O famoso CI-101. É o que nós chamamos de controlador. É um CI que sempre foi uma dor de cabeça para o técnico, que não teve condições de comprar um bom ansiloscópio. Para você detectar um problema nesse CI aí, sem um ansiloscópio, sem conhecimento total, você sofreu muito. Você não deixou mentir. Aqui nós temos aquele famoso CI-501, que é o processador. O CI-101 trabalha junto com o CI de memória, que é onde armazena todas as memórias e pega todas as informações do aparelho. Toda a informação está ligada a ele, que é o CI-101, o controlador. Em seguida nós vamos ter o processador, que é o famoso CI-501. Esse CI-501 é quem processa todo o controle da TV, para que até ser transformada a imagem. Todo o que é passado pelo CI-101, vem ao processador que processa várias funções da TV. Ela está ligada, eu vou, para desligar, está com dificuldade devido ao problema que ele está se encontrando. Beleza? Mas tudo bem, eu não vou tirar da tomada não. Nessa parte aqui nós temos o vertical, que é o circuito vertical de perdão. Nessa parte aqui nós temos o áudio. Como eu não tenho que corrigir, eu já tenho que corrigir agora. Eu estou sem problema de corrigir. Então aqui nós temos o CI de áudio, a parte de áudio. Ela tem o turbo áudio, que sai desse cabo aqui. Vai para o painel, para a frente, para a parte frontal. E aqui nós temos o varicap. O famoso varicap, onde recebe o sinal RF e é transformado em imagem. Passado pelo CI-101, pelo processador 501, até ser transformado em imagem. Desse lado aqui nós temos, está pegando, acho que vai dar para ver. Aqui nós temos a fonte primária. Nós temos o circuito da fonte primária. Mas nós sabemos que o problema não está na fonte primária, porque a TV está ligando normal. Ela está com dificuldade de ligar, devido ao problema que está tendo ali na parte de vídeo. Então aqui nós temos a parte primária da fonte. O que também o técnico deveria ter um bom conhecimento. Pois essa TV dava muito problema em que? Na parte da fonte primária. Ela dava muito problema no setor do vertical. Que é isso aqui. Onde eu estou mostrando para você aqui. CI, circuito do vertical. E na segunda fonte, que nós chamamos de freeback. Ela dava muito problema. Sempre foi uma TV que deu problema na parte da segunda fonte, o freeback. Devido a trabalhar com altas tensões, frequências altas. E aqui temos a placa de vídeo. Nessa placa de vídeo é onde é processado o RGB. Onde temos o sistema de cores. Então ela... No problema com essa TV está acontecendo, também, por enquanto eu descarto ela. Porque eu já medi nas tensões. As tensões estão chegando a 180 volts. Está chegando a tensão de filamento. Está chegando a tensão de foco. Então a gente descarta ela, por enquanto. O que nós vamos analisar? Nós vamos analisar na função de vídeo. Que é nessa fonte do horizontal. Que está envolvido o freeback. Do filamento aqui. E vamos ver a placa de vídeo como é que está. Caso esses dois sendo analisados. Depois desses dois sendo analisados. Dá para ver que o filamento está aceso. Nós vamos para o processador. Mas por enquanto. Vamos trabalhar no setor de vídeo. Beleza? Então eu vou dar uma breve analisada aqui. E eu já volto com vocês aí. Qual foi o problema dessa TV. Beleza? Como você pode ver. Eu vou ter que tirar da tomada. Ela está com dificuldade de desligar. Mas não é a chave. Que eu já analisei. É devido ao problema que está na tensão aqui. No vídeo. Tá? Como ela não tem vídeo. Não tem trama. Eu vou verificar o problema. E eu já volto com vocês. Qual é o problema que está acontecendo com essa TV. Bom pessoal. Aqui estou eu com a face. Da placa. Virada para vocês. Né? Então. A extensão principal de vídeo. Que parte aqui do processador. Estão todas ok. Digamos que elas estão ok. Pela referência que eu medi. O que se trata de vídeo horizontal. Chegando na parte. Da plaquinha da tela. Na plaquinha de vídeo aqui. Analisando os três transistores RGB. Também estão ok. Analisando o circuito a redor. Que são resistores e capacitores. Estão ok. Por enquanto eu não condenei. Essa parte aqui. Principalmente os três transistores amplificador. E as tensão básica. Que são os 12V e 180V. Beleza. Vindo aqui para o Flibeck. Não sei se vai dar para focar para vocês. Aqui nós temos o pino. RGB. ABL. Você pode ver ali. Eu vou tentar focar bem de perto. Nós temos o pino ABL do Flibeck. Da segunda fonte. Esse pino ABL da segunda fonte. Se a gente. Opa. Perdão gente. Aqui é. Mas beleza. Pronto. A gente seguindo aqui. O ABL. A gente vai chegar ao resistor de número. Está encandecendo. Não vai dar para ver. Mas é o resistor. 416. Esse resistor 416. Não sei se dá para ver aí. O celular não ajuda no foco. Aí é o 416. Está vendo ele aqui. É um resistor de 1K ohms. Deixa eu mostrar ele aqui para cima. Olha. Ele é um resistor de 1K ohms. 1K ohms aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ele aqui. O resistor de 1K ohms. Esse resistor estava aberto. Eu fui em uma prática que eu tenho ali. No meu estoque. Da Minas Gambi. E. Substituí esse resistor de 1K ohms. Ele estava aberto. É o resistor de ABL. Todos nós sabemos que ABL. Ela faz uma grande função. No setor de vídeo. Da trama de imagem. Certo. Nessa placa aqui. Na placa de vídeo. No resistor. No transistor aqui do azul. Que faz o RGB. Que é o B. Azul. O resistor. O transistor. Se encontra em bom estado. Eu medindo ele. Ele está em bom estado. Mas aqui nós temos um resistor. Onde está o pino aqui da ponta de prova. Que não dá para ver. Deixa eu ver se dá para eu conseguir focar aqui por trás. Aqui. Deixa eu ver se dá para focar aqui por trás. Esse resistor. Esse resistor aqui de. É. O resistor. E imagem no RGB. Na função da cor azul. Eu aproveitando. Essa falha que eu achei nesse resistor. Analisando. Eu já corri. Solda. Em todos os componentes. Onde se demonstrava estar. Aquecida. Ou estar em. Em mau funcionamento. Beleza. Eu já aproveitei. Para fazer uma revisão dela completa. Agora sim. Com o resistor. ABL. Colocado. Eu vou montar a placa dela no local. E vamos ver se ela deu vídeo. Tá. Vamos ver se ela deu vídeo. Beleza. Olhando de frente para a TV. Nós vemos que ela já deu. Vídeo 1. Na tela. Eu vou acionar o menu. Pera aí. Deixa eu acelar. Melhor. Já que ela está no AV1. E eu já vejo que ela tem trama. Que ela tem vídeo. Eu vou ligar agora. O DVD nela. Vou ligar o DVD. E vamos ver como que está a imagem dessa TV. Agora nós olhando ela de frente. Nós vemos que. Ela tem imagem. Que está ali no DVD. Já apareceu a imagem do DVD. Tá. Essas faixinhas que você vê. É da filmagem do celular. Pois nessas. Quando você filmou uma TV. A imagem já tem uma distorção. Diante a câmera. Mas eu olhando ela de frente. Ela está com a imagem perfeita. Sem tremor. Sem nenhum trama. De irregularidade. Agora vamos iniciar o filme. Já podemos ver que a imagem iniciou. O filme está iniciando. A imagem está perfeita. Sem tremor. Sem nenhum risco. Sem nenhuma irregularidade. Então nós declaramos. Confirma que o defeito dessa TV. Era o resistor. Da ABL aberto. De 1k ohms. De 1 watt de potência. 2 watt de potência. Eu não esperei para ver. Mas o resistor de 100 ohms. Do transistor da cor azul. Estava solto. Dava para ver mesmo que estava solto. Normalmente ele ia ficar com a imagem toda verde ou toda azul. Se eu não corrigiria o erro do transistor do blue. Que é o resistor responsável pela cor azul. E aqui está. Mais uma TV funcionando. Ia ser desmanchada por ferro velho. Eu sou muito curioso. Eu falei assim. Não. Eu gostei dela. Pelo estado dela. Eu falei. Eu vou olhar se ela compensa arrumar. E o rapaz me cedeu ela. E eu aproveitei para fazer esse vídeo para vocês. Relacionado. A nossa. TV de tubo. Que cada vez mais ela sai de linha. Espero que você. Que ainda tem. Que gosta desse aparelho. Que esse vídeo venha servir para você. Se você está. Sempre que você quer. Põe em prática aqui. Que você já tinha. O que está começando. Você que está começando na TV digital. Sempre é bom você saber um pouquinho. Dessa TV tubo. Pois a TV digital. É o mesmo processo. A base é a mesma. O que muda é a tecnologia. Placas e etc. Aqui está mais uma TV funcionando. Está vendo. Desligou normal. Corrigido o erro. Ela desligou normal. Você vê o LED aceso lá. Agora eu vou ligá-la novamente. Desligou normal. Então o problema era. No resistor de ABL. O resistor de ABL estava aberto. Ele é um K-Ohms. Você pode ver no vídeo. E corrigir já os erros que tinha de salda fria. Deu um geral nela. Uma TV que está em bom estado. Certamente ainda funciona por muito tempo. Não tenha dúvida. O tubo está em bom estado. A imagem está perfeita. E é isso aí. Espero que você goste. Um abraço a todos. Até o próximo.